Podemos sentar? Pados irmãos e irmãs, durante essa semana começamos a ver o livro, a Carta aos Andeus, aonde o autor se dirige a judeus convertidos, judeus que conheciam profundamente o judaísmo e haviam se convertido a Jesus. E durante toda essa carta aos Hebreus, nós temos muitos eventos do mundo judaico, da cultura, do povo de Israel. Nessa carta, Jesus, o sumo sacerdote, é aquele que entrou no templo, após ter dado sua vida por nós na cruz, ter feito o sacrifício definitivo para a nossa salvação. E o Santo dos Santos do Céu apresentou o seu sacrifício por nós, a sacrifício expiatória que pagou todos os nossos pecados. E hoje, de maneira especial, o autor, o Carta aos Andeus, está a atenção dos destinatários nessa carta, para que não caiam na tentação da falta de água, assim como seus antepassados caíram enquanto eles estavam no deserto. Quando Deus tirou o povo de Israel do deserto, um grande milagre era o mar para que passassem através dele e entraram no deserto. O que se encontra no deserto? A neia? O que a água? E muitos começaram a perguntar, as mães regras, os senhores de aqui vão correr, porque Deus nos tirou do Egito, onde tínhamos caro, caro, lixo e cebolas, e aqui estamos no deserto, e aqui vamos correr do mar, do mar e do mar. E o ocrianismo, como Deus fez um grande milagre para eles saírem do Egito, as tropas dos faraós foram vencidas, eles estavam a salvo no deserto, mas veio a dúvida, será que Deus vai nos sustentar no deserto? E no final, o povo permaneceu 40 anos no deserto, e no final das experiências, o povo se deu conta que a senhora do sapato não nasceu, a copa não ficou velha, eles tiveram sempre água para beber, e Deus lhe deu a carne para comer, e muitas vezes também nada se encarguia no deserto. E assim Deus sustentou o seu povo. Porém, no texto de hoje, que fala muito do salvo, vai 94, 95, e em outras versões, onde o povo endureceu o seu coração. Por isso, esse salvo diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os nossos corações, como aconteceu na promoceração, no dia da tentação, no deserto, quando o povo com o que gostou a procurar, e o trabalho, não me dúvida que Deus tinha tirado do fim, e estava morrendo, até a nossa vida. Também, às vezes, na nossa vida, pode haver situações, onde perguntamos, Senhor, estou nessa situação tão difícil, onde estás agora? onde está a tua mão poderosa? Onde estão os teus milagres? Onde está o teu socorro? E sim, e muitas vezes, minutos depois, ainda menos, Deus enviando os pontos em, nos tirando daquela situação. Hoje, o autor da carta aos hebreus, nos sentida também, a não desesperar, a não ficar sem a esperança, a fé, a fortalecer a nossa fé no Senhor. Ele diz, antes, animarmos os uns aos outros, dia após dia, enquanto a infância se espera. Hoje, hoje, se o Filho diz assim a nós, não me resta em acima dos nossos corações. Quando Deus hoje nos fala, ao nosso coração, muitas vezes, através da voz, da consciência, que possamos, ter esse coração, de tarde, esse coração, como o coração de Jesus, que é a nós, humilde de coração, para escutar a voz de Deus, e procurar, realizar a sua vontade, nas nossas mãos. e no Evangelho, hoje, nós vemos Jesus, que após, ter feito, falado em oportunidade, na Sinaloa, em Cafardaúna, ele expulsado, muitos demônios, tem muitas ruas, Jesus sai de Cafardaúna, para pregar o Evangelho, também, nas outras aldeias. e Jesus se encontra, no caminho, um negroso, naquela época, não havia, medicina, não havia cura, para os negrosos, como existe hoje, eles tinham, que viver, afastados, na cidade, por isso, esse negroso, nós encontramos, hoje, no Evangelho, é o primeiro negroso, que Jesus encontra, no Evangelho, de São Marcos, e ele, de joelho, escrito, Jesus, Senhor, sempre quer, esse, pode salvar, e Jesus, cheio de compaixão, disse, quer, fica curado, e, no mesmo momento, que Deus, ocorreu, a sua pele, que tinha, na época, já, na época, desapareceu, naquele momento, e Jesus, tem, que, para ele, cumprir, uma prática, que era muito comum, no povo de Israel, e, primeiro, apresentar-se, ao sacerdote, porque, era o sacerdote, que, devia, de confirmar, que, realmente, estava curado, para manter a dispensão, não falar, para todo mundo, que, ele havia sido curado, mas, a alegria, era tanta, que, ele não conseguiu, se mover, e, por todos os lados, escala a notícia, que Jesus, morou, e, com isso, com toda, esse anúncio, desse milagre, de muitos outros milagres, que Jesus, havia feito, Jesus, já não podia, mais, entrar, nas cidades, as cidades, eram, muito pequenas, pela multidão, estava, impedindo, a cura, de Jesus, e a libertação, dos demônios, então, hoje, o Evangelho, o Senhor, também, nos quer ensinar, de, cumprir, a compaixão, do Senhor, o Senhor, nos ama, de verdade, o Senhor, nunca, nos abandona, não há nenhuma oração, que dirijamos ao Senhor, que Ele não escute, talvez, e não, não responda, da maneira, que nós desejávamos, mas, Ele sempre, vai atuar, para um bem maior, para o nosso amigo, então, hoje, o Senhor, nos convida, também, a reforçar, nossa confiança, dele, na sua misericórdia, para que Ele possa, curar o nosso coração, curar o nosso corpo, curar também, as nossas relações, com nossos irmãos, e irmãs, curar a nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo, porque o amor, de Jesus, cura, e nos liberta, estamos, então, hoje, que o Senhor, com esse amor, venha, com nosso socorro, para nos curar, e nos libertar, louvar, que o Senhor, para nos curar, e nos curar, e nos curar, para nos curar, para nos curar, e nos curar,